O Petro já tinha vários lances de bola parada e 1x1 no Clássico, está aceso, está aceso. Aí está o Clássico, Helder, Helder. A defesa do Petro, do 1º de Agosto aliás, dormiu. Dormiu, 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 dormiu a defesa do 1º de Agosto. Suárez colocou Macaiabo no bolso de Bobô. Encostou a menina no fundo da baliza e igualou-se a partida, Igor de Andrade. A festa agora é para os tricolores que vibram, e vibram, e vibram para este empate. 1x1, Igor de Andrade. Gol! Quiliano, Petro do Luanda também, 1x1, marcou Suárez. Quando faltam 4 minutos para o intervalo, está empate no estádio, 11 de novembro, entre as duas maiores equipas do futebol nacional. Igor, a vitamina do Clássico são os golos. Nós estamos aqui próximo da equipa técnica do Petro do Luanda, que está suspensa. Pulou, pulou, pulou. Vimos aqui Alexandre Santos, a pular Alexandre Santos, que está suspenso por 15 dias. Vai ainda pagar uma multa, avaliada em 178 mil quanzas. Joga-se o Clássico no estádio, 11 de novembro. Lá vai o Petro do Luanda, a claque do Petro acordou, a claque do Petro acordou. Tiago Azulão já passou, pode ser perigo. Atenção Tiago Azulão, faz o passo para Carlinho. Carlinho junta, é canto, canto, é canto para o Petro do Luanda. Muito bem Tiago Azulão, aí busca a bola quase no meio do campo. Tira o adversário do caminho, solicita Carlinho, que sabe muito bem apoiar o ataque. Faz uma recessão orientada, entra na área, tenta o remate e corte do defesa Venance. É o quinto contra-paticante para o Petro do Luanda, já colou. Atenção, cabeceamento, a bola não entra. Ganha o primeiro de agosto, a bola está com 11 no lado esquerdo. Deixa para Carlinho, o autor do golo, solicita, 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 solicita Ossi. Mas ganha Pedro Bondo, ganhou a bola Pedro Bondo. Também está uma disputa interessante entre Pedro Bondo e Ossi. Está uma disputa interessante entre Pedro Bondo e Ossi. A bola está com o Petro do Luanda, na ocasião Jered, o homem que fez o cruzamento e passa para o autor do golo, Soares. A bola falta, falta, falta. Sofreu a falta Soares. Já está, a bola já foi reposta em jogo. A bola está com o Meg. Meg faz o passe para o lado esquerdo, onde está Anderson. Anderson ganha a bola, entra para o meio, campeão de agosto. Lá vai Anderson, parou a bola. É livre. É livre a favor do Petro. Igor, Soares troca as vistas do seu adversário. Com o pé esquerdo, afletindo o meio, a fazer a diagonal para tentar ir para o meio. Falta do adversário que, no caso, o camisola número 29, Vingumba, que não conseguiu acompanhar para o lado do seu adversário. Mas um lance livre do Jered. Ao contrário do golo do Petro do Luanda, Jered agora está na esquerda. Vai fazer o cruzamento. Jered. Foi assim que aconteceu o primeiro golo do Petro do Luanda. A merda, ambos sinais, o segundo golo do Petro do Luanda. Jered, vai cruzar, Jered. Atenção, atenção. Cruzou, Jered, cruzou. Corte, corte o de Bobão. Ganha novamente Jered. Jered está com a bola. Lá vai Jered. Vai fazer a assistência. Baira sobre seu adversário. O Prato diz que já saiu. A bola foi... Jered tirou a bola fora. Já passou a linha lateral. Exatamente. Já foi posta em jogo. Vai cruzar Anderson. Cruzou. É o cabeceamento. Sem qualquer perigo. Acho que o Pedro Pinto estava pensando que estava na sua defesa e fez o corte de uma defesa central de fato. Vamos ao jogo. O Gário Catanha, comentador do bolo em campo para o futebol. Lá está a bola com o primeiro de agosto. Vingumba. Vingumba faz assistência. Para quem? É para Tombe. Lá vai Tombe. Mas o hábito diz que há fora de jogo. Exatamente, Igor. Bem tirado, Quinito e Pedro Pinto inteligentes estão a defender em linha e o avançado do primeiro de agosto a não perceber esta dinâmica. Joga-se o clássico 85. Pedro do lado, primeiro de agosto. Empatado no estádio 11 de novembro. A bola já está com o Soares. Deixa para a defesa central, Quinito. Mais encostado para a esquerda. Quinito deixa para Tiago Azulão. Melhor dito, Carlinhos. Carlinhos novamente para Quinito. Quinito para Hugo Marques. Hugo Marques deixa a bola para... Não, Hugo Marques vai solicitar os seus colegas. Lá está Hugo Marques. Coloca a bola para frente. Hugo Marques. Vai em contra de quem? Seria para Edi Afonso. Mas a bola... Para de jogo. Para de jogo. Quinito, presenciamos neste momento a equipa técnica do Petro de Luanda a se retirar para os balneários para fazer as devidas orientações, uma vez que estamos no fim do primeiro tempo. O Gário, o árbitro deu três minutos. Eu já queria perguntar quanto tempo vai dar o árbitro. Pensamos que justifica-se pelas poucas paragens que o jogo teve, foram bem atribuídos. O árbitro deu três minutos. Helder, três minutos, deu o árbitro. Foi o maltratado. Aí, quase o centro. A falta pertencente, mas a equipa do Petro de Luanda, porque foi um choque involuntário e a bola pertence ao Petro de Luanda. E o jogo... Começa, Igor. Aqui o olhar atento do repórter de pista, Helder Lourenço. Lá está a bola com o Carlios. Calil pede a Tiago Azulão. Já deu para Tiago Azulão. Lá vai Tiago Azulão. Tiago Azulão faz o passe. Pode ser o gol do Petro. Remate. Remate sai pensado sobre o jogador do Petro de Luanda, do Pedagosto Venâncio. Novamente a bola com o Jarede. Jarede tem na sua abarcação o Paizo. Que belíssimo corte de Paizo. Belíssimo corte de Paizo. Recuperação de Caliano. Belíssimo jogador. Caliano. Caliano. Brilha Caliano. Muito experiente Paizo. A ver que não poderia progredir. Protegeu a bola. Colocou o pé. E Suárez a não perceber a fazer falta. Um minuto para o intervalo. Um minuto para o intervalo. O jogo está empatado no estádio 11 de novembro. Primeiro de agosto. Um. Marcou. Caliano. Petro de Luanda. Também um. Marcou. Suárez. A bola bate Venâncio com o Faizo. Sado livre. Corta. Corta. Cortou. Ganha o Petro de Luanda por intermédio de quem? Ele de Anderson. Anderson solicita Carlinhos. Lá vai Carlinhos. Carlinhos tenta passar sobre seu adversário. Mas não consegue. O Ato diz que não há nada. O Ato diz que não há nada. Joga o primeiro de agosto. A bola está com o Keliano. Keliano solicita a tombe. Mas corta, Quinito. Quinito cortou a bola. Igor. Que grande jogo. Está um jogo bastante tenso. Olha, está caído. Olha, está castor. Mas acima de tudo está um jogo muito rápido e muito bonito de se ver. Viva o clássico. Está a presenciar também este jogo o chefe do estado, João Lourenço, que está a presenciar essa belíssima partida entre as equipas do primeiro de agosto e também do Petro de Luanda. A bola está com o Paizo. Paizo deixa para Venâncio. 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 Belíssima defesa central. Intervalo. O Ato diz que já viu tudo. Não? É o apito da batalha. É o apito traiçoeiro. O Guário Catanha. Houve o apito da traiçoeiro. Fomos traídos. Exatamente. O jogo prossegue faltando apenas um minuto. O Carlinhos não aguentou, Bobo. A diferença de tamanho, a diferença de corpo. Muito bem Paizo. Agora sim. Feliciano Lucas diz que já viu tudo. Nesse último lance, o Bobo afastou o Carlinhos que nem uma mosca. Só colocou a mão e o Carlinhos já estava fora das quatro linhas. Dizendo que terminou o encontro, o Petro. Primeiro de agosto também um gol. O primeiro de agosto foi marcado por Guelhan. Um golo de um belo efeito. Mas aos 30 e 9. Soares faz a igualdade deste grande clássico. O clássico dos classificados do futebol nacional. Este clássico também que está a ser aqui a referenciar. A desempenhar pelo Presidente da República, João Manuel Gonçalves Loureço. Também está aqui para acompanhar este clássico. E também juntamente com a Ministra da Juventude e Desportos, Sra. Palmira Barbosa. Que também está aqui para festejar com este público maravilhoso. Este último golo, marcado pelo Petro Ruanda, silenciou a equipa militar. Os adeptos, mas o momento mesmo que se reserva para o intervalo. O que é que vimos nesta primeira parte? Igor, foi acima de tudo uma primeira parte muito bem disputada. Foi uma primeira parte com bastante intensidade. Nervos à flor da pele. As duas equipas procuraram resolver o jogo já já. Está a ser acima de tudo um jogo em que existe também um respeito em demasia dos dois conjuntos. Surpreende pela positiva a forma como a equipa militar está a se bater, principalmente no meio campo. Felipe Zanza montou um meio campo composto por Moisés e Caliano no centro. Bruno e Vingumba nas alas. Estão a fazer frente a meio campo como Soares, Meg, Carlinhos e no caso Anderson Cruz. Está a ser acima de tudo um jogo que as duas equipas estão a mostrar bastante intensidade no meio campo. Deixa-me dizer que o golo marcado por Caliano foi um golo de belíssimo efeito. Foi acima de tudo um golo em que apanha o Hugo Marques em contrapé. Um grande remate à meia distância. O Hugo Marques acaba por ser... Esteve mal batido porque também não contava a forma como Caliano faz uma recessão orientada e vira imediatamente para a baliza a chuta. O Hugo Marques surpreendeu-se e... Que grande golo! Pensamos nós que é um dos melhores golos na presente época do Gira Bola. Exatamente. Tendo em conta também o nível de dificuldade que o clássico em si apresenta. Deixa-me ressalvar aqui mais uma vez que... A equipa militar está a ser comandada por um senhor de defesa central chamado Bobo Ujenda. O Bobo é simplesmente uma figura fenomenal. Tira todas. Tira todas e ressalta aqui o seu posicionamento tático e acima de tudo a forma como ele orienta a sua rapaziada. Está a ser acima de tudo um jogo... Agora, quanto ao golo da equipa do Petro de Luanda, foi um golo de lance de bola parada. Aliás, a equipa militar tem feito muitas faltas nas alas e a equipa do Petro a conseguir beneficiar bem essa falta e um cruzamento de Jared. Uma falta de comunicação da defensiva do 1º de agosto. Ora, o Nebru não sabia se saía nem o Venâncio se ia para a bola. A bola acaba sobrando para Soares e o Soares a cabecear diretamente para a baliza. O defesa central, Quinito, havia muito antes, também no lance de bola parada, colocado uma bola no poste. Então, um a um no marcador. Acima de tudo, devo eu resumir a posse de bola mais para o Petro de Luanda, porque o Petro de Luanda procura controlar mais o jogo. Deixa eu ressalvar mais aqui uma excelente disputa entre dois jovens, belíssimos jogadores, entre Pedro Bondo e Vingumba. No caso, na ala direita está o Vingumba e no centro defensivo esquerdo está o Pedro Bondo. Já, acima de tudo, uma defesa, uma disputa muito bem feita. Os dois jogadores estão a mostrar aqui que em Angola formam-se bons atletas e, acima de tudo, com oportunidades, conseguem dar conta de si. Sim, exatamente. Vamos então fazer uma curta pausa e depois voltamos para a segunda parte deste jogo entre as equipas do 1º de Agosto e também do Petro de Luanda, numa altura em que o jogo está empatado a um golo. Já voltamos. Até já. . 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 Amém. 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 Renovando os votos, voltamos em direto a partir do estádio 11 de novembro para acompanhar a segunda parte deste jogo entre as equipas do Petro de Luanda e também do primeiro de agosto. Aos 17 minutos da primeira parte que pelo Petro de Luanda marcou Tiago Azulão no minuto, Soares melhor dito, no minuto 38 do primeiro tempo. Nesta segunda parte, Algaro Catanha, parece-me que não houve alteração entre as duas equipas. Não houve alteração, Igor. Parece que os dois treinadores estão satisfeitos com o desempenho das duas equipas. E, olha, acaba de nos chegar aqui uma informação que houve uma alteração. A substituição sai tão bem para a entrada de... Melono Dalla avançado do primeiro de agosto. Vamos, então, a este segundo e último período do jogo no estádio 11 de novembro com boa assistência. O primeiro anel praticamente já preenchido. Um jogo que também está a ser presenciado pelo chefe do estádio, melhor dito, João Lourenço. A bola é para o Petro de Luanda. Vai repor a bola Hugo Marques, o guarda-redos da equipa tricolor. Lá vai Hugo Marques, parte para a bola. A bola ganha aí no meio-campo do Petro de Luanda. Bobo tira a bola, deixa para o defesa central, Bobo. Bobo para Melono Dalla, que entrou em instantes. Sai para fora, remessa para o Petro, ganha Meg. Lá está Melono Dalla, brilha. Melono Dalla, atenção, faz o cruzamento. Cruzou. Corte. Atenção para o remate. Bola sai. Aí, um remate, um remate de Caliano. Igor, Caliano está com pé quente. Está com vontade de mostrar o porquê que é titular da equipa militar e tem sido algumas vezes selecionado para a seleção nacional. E o Petro manda alguns jogadores para o aquecimento, Ogario Catanha. Neste momento, o estádio foi para o aquecimento. Iano, Gleison e Alex Soares. Exatamente. Parece que vai houver substituição ainda nos primeiros instantes desta segunda parte. Então, o número 25, Bruno. Não, este é Tomé. A bola está com medo de gosto. Na ocasião, Melono Dalla. Melono Dalla. Atenção, Melono Dalla. Passa. Tenta cruzar. Melono Dalla. Deixa com Vingumba. Corta a bola, Pedro. Corta a bola. Cortou a bola, Pedro. Já estava a espreitar Vingumba. Está um duelo interessante desde a primeira parte entre os dois jogadores, Pedro e Vingumba. Novamente corta a bola, Pedro. Perigo na linha defensiva do Pedro do Luanda. Corta a bola. A bola ganha-se no meio-campo. Quem vai disputar a bola? Novamente para Melono Dalla. Melono Dalla faz o cruzamento. E a bola bate pensada sobre o jogador do Pedro do Luanda. Está com defesa central Venâncio. Venâncio solicita quem? Solicita Melono Dalla. Mas ganha o Pedro do Luanda por intermédio de Jared. Jared tem pressionado. Aí está. João Galardo diz que não há nada. O Abso diz que não há nada, Rogério. O Paes ainda por cima pegou, segurou a bola com a mão a pensar que o árbitro fosse assinalar, mas o árbitro nada deu. Aí está a pressão. Primeiro agosto entra. Primeiro golo do primeiro agosto. Atenção. Corta a bola. Ganha o primeiro agosto para o intermédio de Vingumba. Vingumba cruza para quem? Não está ninguém. A bola ganha, Jared. Jared ganha a bola. Tenta ganhar o meu campo. Jared solicita quem? Anderson. Lá vai o Pedro. Pode ser perigo. Lá vai o Pedro. Anderson está com a bola. Solicita. Anderson tenta fazer a finta. Não passa. Não passa. Anderson não passa. Esteve lá. Tomei. Tinha uma linha de passe. Anderson Cruz. Tiago Asilão fazer o corte. Ele podia fazer o passe. Arrasgar o Tiago Asilão. Tentou mais uma vez a finta. E não passa. Segue o jogo. Segue o jogo para o primeiro agosto. A bola está com o Bruno. Bruno faz o passe para o defesa central Venâncio. Venâncio vai marcando alguns passos. Lá vai Venâncio. Tenta furar. Não consegue. A bola está com o Pedro Luanda. Jared deixa para a defesa central. Novamente Pedro Pinto. Pedro Pinto tenta tirar a bola. A bola sai. Arremesso para o primeiro de agosto. Igor. Primeiro de agosto. Está uma equipa muito mais pressionante. A jogar rápido. Fez entrar melhor no cara. Que está causando sérias dificuldades. No lateral direito. No caso de Afonso. Estamos a ver aqui uma belíssima disputa no meio campo. Entre. Keliano. E também. O número 10 do Pedro Luanda. Meg. Pode ser o golo. Atenção. Que falhaço. Mas já foi fora de jogo. Tirou fora de jogo. Estava na banheira. Dá gol. Foi apanhado na banheira. Da gol. Foi apanhado na banheira. Já foram jogados quatro minutos. Do primeiro tempo. Vamos ao isto. Élder Lourenço. Élder Lourenço. A registrar todos os momentos desta partida. Entre o primeiro de agosto e o Pedro Luanda. Jogo empatado no sábio. No lugar de quem? No lugar de quem? Mas o Alex Soares acabou de... Foi chamado para se equipar. Provavelmente vai entrar daqui a pouco. Pode ser no lugar de Carlinhos. Exatamente. Porque Carlinhos mostra-se que está com sábio. Entrou agora, mas não tem pernas para acompanhar. Joga-se o clássico 85. A bola está com o Pedro Luanda. Chama também o menino bonito do Pedro Luanda. Foi chamado também para ir a jogo. A bola sai para fora. E o público grita como se fosse golo. É um jogador muito amado para o ataque do Pedro Luanda. Exatamente. Sabe que o público angolano e o público tricolor gosta do ala matriz. Aquele ala que tira o homem do caminho no um para um. E o Gilberto tem essas características. É pontapé de canto para o Pedro Luanda. O primeiro deste segundo tempo. Já lá vão na conta pessoal. Se esconde. Corte Bobo. 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 Sempre pronto. Sempre pronto para aguardar a sua defensiva. A bola está com o Carlinhos. Vai cruzar com o pé esquerdo. Cruzou mesmo. Corta novamente. Bobo. E corta. Está mal. Igor, grande desportivismo por parte do jovem Keliano. A perceber que Tiago Azulão escorrega e provavelmente terá aberto a ilha virilha. É o Di Afonso. Penso que é o Di Afonso. Não, não. É o Tiago Azulão. É o Tiago Azulão, sim senhora. E o Keliano a perceber que o seu adversário correria a risco de estar em casa só a integridade física a pedir para que colocasse a bola para a linha lateral. Aí está o Fair Play. O Fair Play está notável entre as duas equipas. Primeiro de Agosto e Petro Luanda. Lá está a bola com Neblu. Neblu coloca a mesma bola em jogo. A bola vai estar aí no meu campo. Corta Soares de cabeça. Deixa para quem? Deixa para ele. Tenta solicitar na ocasião o Anderson Gonçalves. Mas sem qualquer objetivo. Novamente a bola com Petro Luanda. Cortou a defesa central. Pedro Pinto. Pedro Pinto deixa para Jared. Jared para Tiago Azulão. Lá vai Tiago Azulão. Deixa para quem? Deixa para Meg. Meg número 2 nas costas. Ganha a bola Meg. Vê-se puxado por Vinguba. O hábito vai mostrar a cartolina amarela. Vinguba. Exato. É uma falta muito inteligente. Vinguba atras defensivas. Falta cirúrgica. Exatamente. Falta cirúrgica. É livre. Vemos ali. Vai entrar agora Alexis Soares e Gilberto. É o De Lourenço. Vai entrar. Quem vai entrar? Quem sai? Passa uma cartolina amarela aqui em seguida para Vinguba. Que puxou o adversário na camisola. Iê. Ponta Pé Livre a favor do Petro Luanda. Carlinhos cobra. A bola vai para... Está com Anderson. Lá vai Anderson. Tenta ganhar espaço. Vai cruzar Anderson. Anderson baila sobre seu adversário. Deixa para Jared. Jared novamente para Anderson. Anderson vai cruzar. Cruzou. Aí fica na sobra Jared. Tenta chutar. A bola não entra. Corta Bobo. Corta Bobo. Sem cerimónias. Bobo corta a bola. A bola pode ser para o Petro Luanda mas ganha ainda. O jogador do primeiro agosto. Deixa para o meio campo do Petro Luanda. Está Tiago Azulão. Lá vai Tiago Azulão. Tiago Azulão. Deixa para Anderson. Anderson vai cruzar. Atenção Anderson. Bala sobre seu adversário. Lá vai Anderson. Pau. Tenta passar. Não há nada. Não há nada. O Anderson tem que perceber o timing para jogar a bola. Eu penso que também será um dos que será convidado a sair. Nessa circunstância levanta a cabeça. Vê o posicionamento dos seus colegas. Joga imediatamente a bola. Aí está. Vai haver substituição do Petro. Sai Carlinhos e entra... Sai Carlinhos e entra Gilberto. Sai Meg e entra Alex Soares. Não é isso Helder. Vai entrar agora o Alex Soares e também Gilberto. Vai sair Meg e também Carrinhos da equipa do Petro do Luanda. E entrou agora Gilberto e também Alex Soares para a formação do Petro do Luanda para junto reforçar aí o meio campo. E a bola já rola. Igor Dendral. O público não gostou dessa mexida porque o Anderson não tem... O público queria que fosse o Anderson sair porque acham que o Anderson tem perdido demasiadas bolas. E acima de tudo, na dinâmica que o Petro do Luanda tem implementado que é jogada rápida, o Anderson tem muitas das vezes com a sua lentidão matado aquilo que é a dinâmica do ataque do Petro do Luanda. Agora o treinador chama o treinador do 1º de Agosto. Em resposta chama dois atletas. Aqui não conseguimos ver. Pensamos nós que o Helder tem a melhor condição de dizer quais são os que vão entrar agora. Helder, já sabes quem vai entrar na equipa do 1º de Agosto. Vamos ainda ao lance. Lá vai o Petro. Atenção. Bola sai. E o Jareno? Tirou o 1º do caminho. Olhou e ramatou mais a bola. Saiu. Ao lado do poste. Da baliza defendida por Neblu e é ponta para a baliza para a formação militar. Neblu deixa para o capitão Bobo. Lá vai Bobo. Capitão da equipa militar. Faz o passe para Venâncio. Venâncio, número 16 das costas. Venâncio vai tocar a bola para a frente. Bateu mesmo. É para quem? No cabeceamento. E arremesso para o Petro. A bola é do 1º de Agosto. A bola é do 1º de Agosto. Também pareceu uma bola do 1º de Agosto. Aí está Jareno. Belíssimo toque de Jareno. Deixa para Soares. Seja nas costas. Já solicitou quem? Solicitou Anderson. Anderson faz o passe para... Jareno. Jareno. Lá vai Jareno. Vai cruzar Jareno. Faz o cruzamento para quem? Ganha a bola Neblu. A bola já tinha transposto a linha lateral. O Jareno muito mal no cruzamento. Porque a bola fez um arco para fora e para dentro. E apesar de Neblu ter controlado o lançamento lateral. Perdão. Ponta pé de baliza. Ponta pé de baliza para o 1º de Agosto. Mas agora está o jogador do Petro caído na defesa do 1º de Agosto. Acho que caiu mal. Pisou em falso. E deve estar aí com umas queixas musculares. E para a prevenção? Vai aquecimento. Tocardeiro já está. Tocardeiro e Caranga. Icaranga. Os dois irmãos. Exatamente. Encontram em aquecimento no caso o Jano, Gleison e o Ito. 17 horas e 22 minutos. Segunda parte do jogo entre as equipas do Petro do Luanda e também do 1º de Agosto. Ou se preferir 1º de Agosto. Aí está. Belíssimo de se ver. O 1º de Agosto vai fazer duas substituições. Entrar César Cangué. Camisola número 31. 33, número 18. Também sai o número 25. O número 25. E entra o número 34 na formação militar. Aí já para reforçar a solução. Contra os acendedores. Já recuperou. E já vai entrar para as quatro linhas. O que é que há? É o famoso jogo psicológico. Sabe que cada atleta tem as suas próprias crenças. Então, César Cangué mal entra. Sacode a rede. E o que ele não gosta vai buscar alguma repressão ao seu adversário. O que é que vamos ter? Joga-se a bola. A bola está com o Venâncio. Venâncio deixa para aquele ano. Lá vai aquele ano 16 na camisola. Novamente para o seu colega da equipa, Venâncio. Defesa central entrega para aquele ano o jogador que marcou o primeiro golo do 1º de Agosto. O golo que deu vantagem ao 1º de Agosto. Na primeira parte. Aí está a capseia. O Pedro Pinto tira a bola para fora. Sai para a linha lateral. Arremesso para o 1º de Agosto. Lá está Paizo. Coloca a bola em campo. Deixa para quem? Deixa para Paizo. Paizo novamente com a bola. Tente fazer uma finta sobre seu adversário. Mas a bola fica controlada pelo Pedro de Luanda. Soares. Soares fica com o lance. Mas perde a bola. A bola ganha o Pedro de Luanda novamente. Tenta fazer o passe. Deixa para Pedro Bondo. Lá vai Pedro Bondo. Solicita Anderson. E o Anderson não consegue ganhar a bola. E ganha o arremesso. Arremesso para o Pedro de Luanda. Já pôs a bola em jogo. Pedro Bondo. Deixa para Soares. Soares perde a bola. A bola é para o 1º de Agosto. Ganha aquele ano. Faz o passe. E corta. E corta Pedro Pinto. Lá vai Jared. Tem a sua frente. O Gilberto. Gilberto já passou. Faz o passe. Gilberto. Tiago Azulão. Tiago Azulão perdeu a bola. Não viu seu colega Anderson Cruz que estava isolado em cima. Tremeu depois de ver o bobão. Eu penso que esteve distraído. Esteve distraído. Tiago Azulão. Camalhão que dorme. A onda leva. Exatamente. Perdeu tempo e com o tempo perdeu a bola. Perdeu a bola. São coisas do futebol. Lá vai a bola com o Pedro. Está com o Pedro Pinto. Deixa com o capitão Tiago Azulão. Tiago Azulão está mal na partida. Está mal Tiago Azulão. A bola está com Silva. Silva tenta solicitar Cangué. Cangué que em instantes foi mexer nas redes. E o defesa central do Pedro Aquinito não gostou. Foi tirar satisfações a César Cangué. Coisas de futebol. Agora César Cangué não conseguiu acompanhar a passada do jovem Pedro e a fazer falta. Pedro tem muita força. E velocidade. Não fica cansado. O Cangué que entrou agora não conseguiu segurá-lo. A bola está com o Pedro. Lá vai Pedro Pinto. Faz o passe. Pode ser golo do Pedro. Atenção. Já houve fora de jogo. Exato. Fora de jogo tirado é o Gilberto. O primeiro assistente. No caso, o Estarilau Guedes. Mas Gilberto fingiu que não a viu. Mesmo assim, tentou meter a bola na rede. Foi fora de jogo, sim. Foi fora de jogo. Sim, fora de jogo. Exatamente. Está confirmado o fora de jogo. Pedro. A bola joga-se no meu campo do Pedro de Luanda. Ganha a bola. O primeiro agosto por intermédio de César Cangué. Corte de Quenito. Cabaceamento de Bruno. Osso. Olha o perigo do Pedro. Olha o perigo do Pedro. A bola está com Gilberto. Atenção Gilberto. Pode ser. Pode ser golo. A bola sai. Ponta pé de canto. Grande defesa de Neblu. Grande defesa de Gilberto. Grande defesa de Gilberto. Um mato colocando de Gilberto. No canto superior. Mais distante. Por pouco o Chibale marcava, mas no ponta pé de canto. O João consegue agora. Aí está. A bola está com o Pedro da insistência. Jared vai cruzar. Cruzou. Atenção. Corte de osso. Corte de osso. Lá vai Jared. O que é que é fazer Jared? O que é que fez Jared? Quando tinha o seu colega Edi Afonso melhor posicionado. Jared procurou fazer uma recessão orientada aí para a bola. E escorregou. A bola bate na mão de Jared e vai para fora. É isso que o capitão Bobo está a reclamar ao primeiro assistente. No caso o fiscal de linha. A reclamar a mão a bola de Jared. Mas o árbitro assim a não entender. A dar lançamento para Paes. A bola sai para a linha lateral. Lançamento para Paes. Paes coloca a bola em jogo. Corta o Pedro. Não anda por intermédio de Pedro. A bola está novamente com o Pedro. Ganha a bola Jared. Lá vai Jared. Pode ser perigo. Passou Jared. Cruzamento. Atenção. Cruzamento. Não há ninguém. Não há ninguém. Igor de Andrade. Deixa ressaltar aqui. Existe uma exposição enorme por parte do primeiro de agosto. O primeiro de agosto os carros caem de masia. Tem algumas unidades do Pedro de Luanda que pegam a bola em velocidade. E apanhando em contrapé a equipa militar. Se o Felipe Zanza não procurar corrigir isso. A equipa militar vai ter muitas dificuldades. Porque o melano dela não faz compensações defensivas. Exatamente. Aqui os comentários de Ogario Catanha. É remesso para o primeiro de agosto. A bola já está em jogo com Pedro Pinto. Pedro Pinto. Deixa para quem? Para Anderson. Lá vai Anderson. Tenta ganhar a bola. O Abdo diz que há falta sobre Anderson. Anderson está a lutar muito no meu campo. É um jogador que lhe ajuda bem nas manobras defensivas. O Anderson, praticamente, é muito bom o jogador. Olha a claque do Pedro a cantar. Olha a claque do Pedro a cantar. A claque do Pedro a cantar. A claque do Pedro a cantar. O Jarelde. Vamos, seguimos. Seguimos com o jogo. A bola está com o primeiro de agosto. É o Paes, o lateral esquerdo. Tenta ganhar a bola, Paes. O Abdo diz que há falta do Jarelde. Empurrou. Deu um toque nas costas do Paes. O Abdo para o jogo e diz que há falta. Tentava seguir com o jogo e matou-se o contra-ataque do primeiro de agosto. E seguiu o jogo, Igor Dedreiner. Cangue. Lá vai Cangue. O menino de Benguela. Tenta brilhar sobre Pedro Bondo. Atenção, ganha a bola Cangue. Cangue. Tenta passar. Não consegue passar Cangue. A bola é do Pedro. O Abdo diz que não há nada. Ganhou o Anderson. Anderson tenta passar a bola. É falta. Exatamente. Foi falta. Foi falta. No caso do Moisés, entrada por trás ao seu adversário. Falta. Muito bem apitada pelo Abdo. Mas, para essa circunstância, a árbitro tem que ser mais rápido a apitar. Porque nerva não só o público como o adversário. Pois é. Aqui, o olhar atento do comentador Ogario Catanha. Um jovem. Um jovem de vinte e poucos anos. Aqui também a dar o seu parecer neste clássico. É o primeiro clássico que narra, que faz os comentários. O Ogario Catanha. Lá vai a bola. Lá vai o jogo. Lá vai as emoções do futebol. Na Catedral do Futebol Nacional. Vai cobrar o lance. Número 15 nas costas. Venâncio. Deixa para o mestre Bobo. Bobo. Solicita Osse. Osse já deixou para César Cangué. Vai cruzar Cangué. Cruzou mesmo. Para Dago. Tenta. Um pontapé. Acrobático. Mas não consegue. A bola joga-se no meu campo do primeiro de agosto. Ganha a bola. E o público puxa. O público puxa. Pela sua equipa. Os dois públicos. Cada um puxa pela sua equipa. Quero os adeptos do primeiro de agosto. Como também do Pedro Luanda. Bom ambiente de se ver. Bom ambiente de se ver. Atenção. Queremos gritar mais golos. A bola está com Jared. Jared deixa para quem? Para Gilberto. Gilberto para Anderson. Anderson para Pedro Bondo. Corta Cangué. Corta muito bem Cangué. Lá vai Pedro Pinto de peito. Deixa para Quinito. Quinito para Pedro Bondo. Lá vai Pedro Bondo. Vai tentar o cruzamento Pedro Bondo. Mas não. Solicita o seu colega. Na ocasião Soares. O português. Deixa para Anderson. Anderson vai cruzar. Tenta cruzar. Não passa. O Anderson parece-me que está cansado. Exatamente. Está a pedir substituição. O treinador não quer tirá-lo. Mas ele próprio por si só está a mandar mensagem de que quer sair. Olha. O treinador vai responder. Vai entrar agora Gleison. Aí está. Elder. Vai entrar o Gleison. Anderson. O Helder. Vai entrar o Gleison. Anderson. E no seu lugar vai entrar Gleison. E no seu lugar vai entrar Gleison. Vai deixar. E um técnico adjunto. Vai deixar agora para a formação Petrolifra. E ainda não é visível. É o Gleison. Vai entrar o Gleison. Camisola número 21 do Pedro de Luanda. É lançamento para o primeiro de agosto. Joga. Bobo. Deixa para trás para o seu colega. Venacio. Venacio para Paizo. Paizo controla a bola. Lá vai Paizo. Solicita no meio campo. Onde está na sua linha defensiva. Onde está Venacio. Venacio para Nebulu. Nebulu. Internacional angolano. Internacional angolano. Nebulu. Vai colocar a bola na linha defensiva do Petro. Lá vai. Marcado por Pedro Pinto. Agora a bola com César Canguê. Atenção. Pode ser perigo. Pode ser perigo. Grande corte. Grande corte de Hugo Marques. Hugo Marques muito bem na mancha. A fechar o espaço para Melano Dalla. Melano Dalla tenta fazer a bola e... Aí está. César Canguê. É GOLO. É GOLO. É GOLO do 1º de agosto. César Canguê. É GOLO. É GOLO. É GOLO. É GOLO. 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 César Canguê. Bem que ela me jôo, Rério Catanha. Bem que ela me jôo. É GOLO. 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 Pinto. Lá vai Quilito. Entrega para Tiago Azulão. Tiago Azulão para Pedro. Pinto. Pedro Pinto para Edi Afonso. Edi Afonso para Soares. Soares para Jarena. Lá vai Jarena. Tenta passar Jarena. O cruzamento aí. Tenta cruzar. Cruzou mesmo. A bola sai. É o corte do 1º de agosto. Ganhou o Pedro Alho por intermédio de Soares. Soares deixa para Gleison. Gleison para Pedro Bondo. Atenção Pedro Bondo. Remate. A bola sai para fora. A bola sai para fora. Igor, bom remate de Pedro Bondo. Tentou fletir na zona mais centro do terreno. Fez o remate, mas não tem a posição desejada. A bola ir para fora. 17 horas e 38 minutos. 17 horas e 38 minutos. Ganha o 1º de agosto. Duas bolas a uma. Sobre o seu arquirrival. Petro do Luanda. O Petro pressiona. O Petro está no seu lado esquerdo. A jogar. A bola já está com Gilberto. Atenção Gilberto. Balha sobre seu adversário. Faz o cruzamento. A bola sai para fora. O Hábito diz que há falta. Exatamente. Há falta. Tiago Azulão e Gleison. Procuraram importunar Neblu. Tira a bola. E ele falta. Cai. Penso que deve estar magoado. E agora vai entrar a equipa médica do 1º de agosto para assistir Neblu. Helder. A descrição dos adeptos. Faça a descrição dos adeptos. Faça a descrição dos adeptos. 1º de agosto. Aí está a festa dos adeptos do 1º de agosto. Aí está a festa da nação rubro e negra O jogo vai recomeçar Está recuperado o guarda-redes do 1º de agosto, não é, Blue? Vai pôr a bola em jogo Já colocou mesmo A bola está no meio-cabo do Petro Ganha o Petro por intermédio de Soares Soares deixa para Gilberto Gilberto para Gleison Lá vai Gleison, pode cruzar, deixa para Soares O remate ao lado Sem qualquer perigo, Rogério Não, não, muito mal, muito mal A boa intenção de Alex Soares A bola não ter a direção desejada E a sair muito distante da baliza de Nebulu Aí está O 1º de agosto A vencer este Está em vantagem Novamente para Canguei Canguei toca para Dago Aí está Dago Faz o passe para Silva Silva para Maiso Passe novamente para Dago O avançado Tenta brilhar Ganha o Petro Aí está A bola está com Suárez Suárez faz o Atenção Má jogada Muito mal o Gilberto na leitura do lance Hoje Ganha Gilberto Cruzamento Corta Venance Muito mal o Gilberto naquele lance Ele viu que o Guadarré de Nebulu estava adiantado Que tentou fazer o passe para Tiago Azulão Que estava bem desmarcado Mas a não surtir efeito Porque a bola foi tirada para o Babão Já estamos a ter mania dos apanha-bola É próprio, é próprio Os apanha-bolas têm essas instruções Uma vez que eles estão a serviço da equipa militar Então é muito normal que isso aconteça Aí está Remesso Para o Petro Já está Edir Afonso Para executar a moda inglesa Exatamente Lançamento longo Aí está Edir Afonso Faz o lançamento Aí está A bola está com quem? Gleison Novamente para o Petro Pedro Bondo Mal passe Ganha Silva Deixa para Canguê Canguê liberta Mas não consegue A bola com Alex Alex deixa para Gilberto Gilberto solicita o seu companheiro Na ocasião Jared Lá vai Jared Bem jogado Lá vai o Petro Pode haver golo Atenção Que desplicência Grande jogada Que desplicência Um falhanço A bola começar com Alex Soares Jogar com Edir Afonso Edir Afonso joga com Gilberto Gilberto a fazer o 2-1 A famosa triangulação com Jared Jared muito bem na linha Fazer um cruzamento tenso A bola passar ao lado E o Gleison a fazer o remate A não ter a posição desejada A bola ir para o ar Muita força E também deixa eu dizer Que ele já não tinha muito ângulo para chutar Mas mesmo assim insistiu 81 minutos 9 minutos para acabar o jogo Mais uma substituição Vai entrar Bonifácio O Felipe Zaza vai defender o resultado Igor Agora Já basta Bobó e Bonifácio Se com Bobó e Bonifácio Estava difícil Penso que agora Com 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 Defesa Bonifácio Será muito mais difícil ainda Porque Coloca-se agora Um autocarro ali na baliza Do 1º de agosto Vamos ver Faltam 9 minutos Para terminar o jogo Lá vai o Petro Por intermédio De Gilberto É arremesso para o Petro No Petro vai entrar Não É Ito que tenta ajudar Foi chamado Ito e Ano Vamos ver Qual deles vai entrar Penso Penso eu que O treinador vai querer reforçar o ataque E Colocar mais um jogador no meio campo No caso Ito Aí está O Soares Deixa para Jarego Ele vai cruzar Cruzou mesmo Jarego É para quem A bola sai para fora Sai para fora É lançamento na linha lateral Para o 1º de agosto 1º de agosto Pode ser o líder Do Girabola Apesar de que o Petro Ainda tem um jogo em atraso Com a Académica do Ubito Exatamente Igor O 1º de agosto Se ganha O resultado se manter assim O 1º de agosto Chega a liderança Do Girabola E Muito difícil Vai perder essa liderança E deixa eu dizer Que apesar de ter menos um jogo O Petro O 1º de agosto Chega até a última jornada Com esta classificação E sem perder nenhum jogo O 1º de agosto Poderá ser campeão Porque a equipa do Petro Vai descansar na última jornada Por causa da resistência Do 1º de agosto Está em espiral E o Galho Catanha Exatamente No momento do futebol Vamos ao encontro Do Hélder Que vai descrever Esse lance Ó que brigo Que brigo Mais uma vez Para o 1º de agosto Lá vai o Petro Atenção Lá tu dizes que é a falta A falta sobre Jarebe A instante Vimos um Um momento único Protagonizado por César Cangué A bola é para o Petro Joga o Petro Por intermédio de Alex Soares Alex Soares deixa para Gleison Gleison para Gilberto Gilberto solicita Pedro Bondo Lá vai Pedro Bondo Vai fazer o cruzamento Cruzou mesmo A bola bate pensada No jogador do 1º de agosto Na ocasião Osse E é pontapé de canto Para o Petro Dizíamos Dizíamos com o jogador Catanha Que hoje Teve também derby na Tanzânia O Simbans Venceu duas bolas A zero O seu arquivo rival Young Africans Exatamente Igor Recebemos a comunicação direta De Dar Salam Através Em pleno Estádio Nacional Paca Estádio O Simba A mostrar mais uma vez Que é uma equipa superior Apesar do bom momento Que o Young Africa Vem passando Mas o Young Atenção Cruzamento Corta a defesa Do 1º de agosto Igor Entrou o Young E o Ito A bola está com o Petro Do Luanda Sim senhora O Garantão E o Ito Lá está Ito com a bola Faz o passo para Tiago Azulão Tiago Azulão Deixa para quem? Deixa para Gleison Atenção Gleison Está com a bola Gleison Quinto Já subiu Quinto Vai tentar a jogada Quinto Para Ito Ito novamente Para o seu colega Cruzamento Lá vai o Petro A insistência do Petro Agora no lado esquerdo Gleison Gleison vai cruzar Passou Gleison O corte O corte de Milano Dalla 4 minutos para acabar o jogo Melo está a ganhar Aí o cruzamento Bom cruzamento de Ito A solicitar Yano Mas Yano a não chegar à bola Passou o perigo Para a equipa militar E os meninos que põem a bola Não estão a entregar a bola Algario Igor faz parte do jogo Faz parte do jogo Os meninos da equipa militar Estão bem instruídos Sabe que quando uma equipa está a ganhar Existe a famosa queima de tempo Vamos ao jogo Clássico 85 A favor do primeiro de agosto Vanderblu põe a bola em jogo Para César Cangué Viu-se batido por Pedro Bondo Ganha Yano Yano Atenção Yano É falta Para o Pedro Quem vai cobrar Gleison É Gleison No lado esquerdo No lado esquerdo do Pedro Não anda Vai cobrar Gleison Atenção Gleison Aí está Gleison O Apto chama atenção Parece que há uma rixa Entre os jogadores do Pedro Do primeiro de agosto Está tudo bem Vai cobrar A bola cobrou mesmo Gleison Bola ver golo do Pedro Atenção Não é nada O Gário Muita luta na área Ora toca Ora tocas tu Mas o certo é que a bola Para no pé do Pedro Pinto O Pedro Pinto procurou jogar com Alex Soares Alex Soares tentou fazer Não sabia se ia fazer O remato e o cruzamento E a bola ir para fora Pontapé de baliza Dineblu Aí está 88 minutos 2 minutos para acabar o jogo O Apto vai compensar A partida Vamos ver quantos minutos Vai dar o árbitro Ainda joga-se No estádio 11 de novembro Vai estar o Pedro com a bola Por intermédio de Alex Alex deixa para Guinito Guinito joga do seu lado esquerdo Pedro Bondo Para Gleison Gleison para Pedro Bondo Pedro Bondo Vem para Gleison Lá vai Gleison Tenta ganhar sobre seu adversário Osso Passou mesmo E a pontapé de canto Vamos O que é que vai sair Deste pontapé de canto É o Delorenzo A ver vamos O que é que vai sair Deste pontapé de canto Cruzamento de Gleison A bola passa e toca no pé do Ito Ito Se o Gleison Cruzamento de Gleison A bola toca no pé do Ito Ito procurou fazer o passe A Edio Afonso A Edio Afonso fazer o remate A bola subir Ganha a bola No meu campo Do primeiro de agosto Atenção Atenção Lá vai Pedro Bondo Ganha a bola Sobre Cangue Pedro Bondo A fazer aqui também Um belíssimo jogo A ter uma tarde difícil Mas a cumprir Aí está a assistência É para quem? Para Tiago Azulão Mas corta A bola é do Petro Gilberto Vai passar Gilberto Deixa para quem? Cruzamento É canto Grande corte de Paiso Cruzamento Ele arrosta muito bem No seu processo de ofensivo Exatamente Paiso apesar de pouco apoiado Está a jogar muito bem E passa nas minutos Vamos lá ver Cruzamento Atenção Quinito Tinha tudo para marcar Quinito Fechou os olhos Fechou os olhos Tem a baliza E mais ninguém Quinito fechou os olhos E a bola aí para fora E olha o que os apanha-bola Estavam a fazer O árbitro vai mostrar Cartão amarelo Para Neblu O árbitro mostrou Cartão amarelo Para Neblu É o famoso É o famoso Antijogo Ganha-se mais alguns segundos É a famosa Matreirice Do nosso futebol E dos nossos jogadores Tempo de compensação Neblu continua a queimar tempo Tua queimar tempo Neblu Agora vai cobrar a bola Já cobrou Neblu Bola sai para fora Lançamento para o Pedro Luanda Está André Afonso Já pôs a bola em jogo Ganha Gilberto Agora é para o Pedro de Luanda Deixa para Gleison A bola fica com o guarda-redes do primeiro de agosto Aí está O primeiro de agosto A fazer um belíssimo campeonato Contra todas as adversidades O Gário Catanha É importante realçar Contra todas as adversidades Mas gostar fazer um belíssimo jogo Igor É uma equipa muito jovem Que ao princípio da época Pelo que se vislumbrava Não era favorita A conquista do campeonato Mas Felipe Zanza Ivo Traça E toda a sua equipa técnica Foram fazendo o seu trabalho De forma calma E acima de tudo Estão aqui a mostrar Que quando uma equipa Quando se é grande A sua chama jamais se apaga Então é um bom primeiro de agosto Recomenda-se E agradeço o futebol nacional E acima de tudo Quando há competitividade Entre as duas equipas O nosso futebol é que saia ganhado Aí está A bola com o Pedro Pinto Lá vai o Pedro Pinto Põe a bola para a Gleison Gleison solicita Pedro Bondo Vai ganhar no espaço Pedro Bondo Pode fazer o cruzamento Cruzou mesmo É para quem? É para Gilberto Faz o cabeceamento Mas a bola É Muito mal Gilberto Na leitura do lance É para o primeiro de agosto Exatamente Muito mal Gilberto Na leitura do lance Ele podia muito bem ver Que não tinha condições De cabecear para a baliza E procurar fazer uma assistência Bola Bola para fora Muito bem O fiscal de linha Ponta-fé de baliza Ponta-fé de baliza Para o primeiro de agosto Lá vai Nebulu Já cobrou Bola no meio-cabo tricolor É o cabeceamento De Alex Soares Bola para Pedro Bondo Lá vai Pedro Bondo Entra para o primeiro de agosto Puxa para a esquerda Entrega para Gleison Gleison vai cruzar Faz assistência para quem? É para Yano Atenção Yano Yano Não tem ninguém Novamente A bola para o Pedro de Luanda É de Afonso É de Afonso para Gilberto Lá vai Gilberto Tenta brilhar Faz o cruzamento Ponta-fé de canto Está muito bem A defensiva Do primeiro de agosto Exatamente A equipa do Pedro de Luanda Voltou-se para o ataque Colocou o Ito No setor defensivo Para ajudar Pedro Pinto E o Quinito Hoje Nesse momento É ponta de lança Vai agora Gleison Para o cruzamento Aí está Há uma pequena rixa Entre o Quinito E o Bonifácio O árbitro Vai lá tentar manter a ordem Conversa com os dois jogadores Está tudo ultrapassado Agora sim pode Gleison Cobrar o pontapé de canto Lá vai Gleison Vai cobrar O brasileiro Cobrou mesmo A bola Na grande ante-permédio de agosto Cabeciamento É para quem? É falta Do Edi Afonso Sobre da gol Exatamente Muito bem da gol Protegeu a bola Fez aí uma rotação Para virar para o ataque E o Edi Afonso Muito inteligente Segurou no esquadril Do adversário Falta muito bem assinalado Pelo árbitro É falta bem assinalada Pelo árbitro Vai cobrar Venâncio Aí está Venâncio Já cobrou Venâncio Ganha o Pedro Luanda No mesmo seu meu campo A bola está com Quinito Quinito Passa para Gleison Lá vai Gleison Sobre a bola Novamente para Quinito Quinito entrega a bola Para Ito Ito para Edi Afonso faz o cruzamento Atenção Perigo Na área do 1º de agosto Está com Pedro Mundo Deixa para quem? Para Iano Iano perna a bola E ganha o 1º de agosto Muito bem Bonifácio Entrou exatamente para isso Acabou o jogo Acabou o jogo Venceu o clássico Novamente O 1º de agosto Ogaro Catanha É o de Lourenço É o de É o de É O que tem as É o de Acabou 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 aqui o jogo Renovando os votos Uma ótima tarde Adeptos Tricolores E também 1º de agosto Terminou assim O clássico Número 85 Com vitória A favor dos militares Com golo Marcado por número 34 Número 16 Caliano Que dão assim a vitória E o público vibra Desta forma Os adeptos militares A vibrarem Desta forma E deste método Então caros ouvintes E também internautas A partir da página Da Unitel Do Bolling Camp E também Da Platina Line Terminou o jogo Vitória Para o 1º de agosto Desta 25ª Jornada Do Campeonato Nacional E daqui a pouco Vai falar A imprensa O técnico O 4º de agosto De Petro Luanda E também o treinador Do 1º de agosto Filipe Zanza E os protagonistas Também deste grande encontro Que a vitória Sorriu para a equipa militar Nós vamos continuar A levar Estas magníficas imagens Na sua telinha No seu telemóvel Na sua televisão E muito obrigado Por preferir a Platina Line Muito obrigado Por estar na página Do Bolling Camp E também Da Unitel Porque o desporto Na platina Também está com a Unitel E aí E aí E aí E aí E aí O nosso objetivo Ganhar o jogo Sabemos É uma grande equipa E ainda tem jogo Para fazer O objetivo É ganhar 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 Mas vamos Parabenizar Também A presença Do nosso presidente Da república A presente E isso A força no futebol Eu penso Que ele vai continuar Isso Para dar também Força No Nesse O nosso Dirigente É sempre bom No desporto É Para parabenizar O que é O 1º de agosto Porque Queríamos ganhar Um jogo Sabemos Depois de vencer Vamos tentar Pelo menos O Gilberto Para nos falar Um pouco Também desta Derrota Do Petro De Luanda Neste clássico 1º de agosto 2º Petro de Luanda 1º Então vamos O Gilberto Vamos tentar O Gilberto Mas ele Apela calma Não quer ainda Falar a imprensa Mas vamos tentar Ouvir o Paizo Mas também Não é possível Mas vamos Encontro Talvez do O Keliano O Keliano Autor Do grande Golo De belo Efeito Que deu Assim A vitória Para o 1º De agosto Tenho aqui Comigo O Keliano Vou ouvir O Keliano O autor Do golo Keliano Keliano Em direto Para a platina Quanto é o sentimento Deste grande Golo De belo Efeito É fruto De muito Trabalho Temos Chutado O mundo Nos treinos Infelizmente Não estava A oportunidade De chutar No jogo E hoje Consegui Acertar Acertar A baliza E fiz Um grande Golo Graças a Deus Dedico Esse golo A minha mãe Todos os golos Que eu marcar Vou dedicar Sempre a ela Porque ela Já não está Aqui Mas sei que está Vigilada de cima E ainda vou fazer Tudo por ela Dentro de campo Keliano Muito obrigado Keliano Keliano Que dedica O golo Para a sua Mãe A sua Progenitora Que todos os golos Que ele marcar Disse que vai dedicar A sua mãe Que já Se encontra Num outro mundo Se encontra Na eternidade Vamos ouvir Alguns elementos Afetos ao Petro Vou procurar Ouvir Alguns elementos Afetos ao Clube Petrolífero Perdeu Muitos deles Se rejeitam Falar à imprensa Mas tem Comigo o Gilberto Tenho comigo O Gilberto Vai falar Connosco O Gilberto Vai falar À imprensa Temos o Gilberto Antigo O jogador Do 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 Não vai falar O Gilberto Vai falar Um dos técnicos Adjunto Qual é a avaliação Que faz Da apresentação Da sua equipe A este resultado Sabíamos de antemão Que seria um jogo Difícil Porque O adversário Também tem Qualidade E Tudo fez Para sair aqui Com uma vitória Tal como nós A Malta Trabalhou Durante a semana Para conquistar Três pontos Não foi possível Mas estamos na luta É assim mesmo Levantar a cabeça E ir para frente Que Já temos outro jogo A seguir E isso é assim mesmo Estamos na luta Nada terminou Para nós E por isso É preparar a equipa É preparar o Para os próximos desafios Esta derrota Pode ter implicações Na classificação final Da equipa do Petro Duas derrotas Diante do arquirival O primeiro de agosto Não, isso não quer dizer Absolutamente nada O campeonato Não são sobre duas equipas Mas eu não sou todo Não é Temos um caminho Ainda pela frente E tudo o que nós Queremos fazer É jogo a jogo Trabalhar Para ver se conseguimos Três pontos Ainda matematicamente Temos tudo A nosso favor Por isso vamos trabalhar E que a próxima É o que nos interessa A pressa Já não tem nada a falar Esta semana Ao meio Mais um jogo Qual é Depois dessa derrota O que é que o Petro Pensa do próximo jogo? Nós vamos fazer Trabalhar Para que Aí estamos Nós vemos aqui Um elemento Afeto ao clube Petrolífero Que falou Que vão continuar A trabalhar Para dar Continuidade No resultado No campeonato Porque ainda Faltam Cinco Jogos Para a conclusão Do campeonato Nacional Do futebol O vulgo Gira a bola E nesse momento Eu vou estender O sinal Aí nos estúdios Igor de Andrade E também o Igor De Andrade E o Rogério Catanha Nos comentários Mas há Difficultores De mantermos A comunicação Com o Igor De Andrade E também o Rogério Catanha Para darmos A conclusão Desta transmissão Aqui no Estádio Nacional 11 de novembro Nesta 15ª jornada Que ditou A vitória Para a equipe Do 1º de agosto Por duas Bolas A uma Com golos De criar um golo De O Pedro Não anda também Mostrou-se Confiado Que poderia fazer mais Mas o Primeiro da Rocha Foi-se Ao menos Acreditavam No hotel Para Esta grande Esta grande Vitória Na verdade Está na frente Com 54 pontos E Menos Um ponto Que o Pedro Está agora na 2ª posição Com 53 pontos Na verdade Estiveram em campo 29 títulos 13 para a 1ª de agosto E 16 para o Pedro O Pedro Perdeu Perdeu Mais uma vez Como perdeu Também na ronda anterior Nesse caso Na 1ª volta Por uma bola a 0 Com golo de Pinto Que já não faz parte Do plantel Militar E nós vamos colocar Um ponto Final Nesta transmissão Vitória Sorriu Para o Pedro Para o 1º de agosto Por duas bolas A uma E o Pedro Perdeu Em casa Perdeu Nesse caso No 11 de novembro Diante do Pedro No jogo referente A 25ª jornada Do Girabola E nós contamos consigo Caro adepto E também Caro telespectador Do Latina Line Um grande abraço E estamos juntos Até uma Proxima oportunidade Esportiva Estamos juntos Um grande abraço E aqui Um grande abraço O que é isso? 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 O que é isso?